Fala, fala galera da Seibuquenny Galera, estamos aqui com a nossa amiga Vem aqui adquirir um rodinho com a gente E é o segundo que ele está vindo Pegou esse molequinho Cachorinho bem estruturado Filho do Xangão E é isso aí galera, ande Continua esse vídeo aí, roda a vinheta Fala aí galera, toma aí comidinha aí Nosso parceiro aí, já adquiriu um dog com a gente Está adquirindo agora o segundo E aí meu amigo, como é que está as coisas aí O que tu achou do filhote Pô, super indico aí rapaziada Esse aqui é o segundo que eu estou pegando Show de bola, não tem o que reclamar não Valeu? Isso aí galera Galera, Seibuquenny região do sonho né Estamos aí É bom tu fazer lá um Instagram dos filhotes Do teu cachorro lá, do teu machinho lá e desse né Para poder ficar divulgando para a galera aí Aí, como é que está a evolução dos dogs e tal né Isso é bom né E é isso aí galera Nota mil, nota mil Para a gente é gratificante né Ver um cliente aí no nosso canil, gostar Realmente conhecer quem é o pai, quem é a mãe né Tem muita gente aí que quer entregar cachorro em forro de gasolina É, em shop Então eu não acho correto isso galera Eu acho correto o cara vir conhecer para saber o que está comprando Através disso tu vai saber Quando crescer, tu vai olhar para o pai e vai olhar para a mãe Vai ser o que? Parecido com o pai ou com a mãe Então eu tenho uma certeza que ele está comprando Tem muita gente que compra cachorro Assim, nesses cantos que nego entrega aí Aí quando o cachorro cresce, não é aquilo que ele esperava O que ele faz? Abandona o cachorro, quer doar para uma pessoa Aí ador para uma pessoa que não tem condições de criar Não dá uma alimentação legal Então é meio complicado né Então por isso que eu falo para a galera Quer comprar cachorro na Seibuquenny Vem aqui no canil para conhecer E está aí nosso amigo que está vindo pela segunda vez Adquirindo o segundo dog Isso para a gente é tudo né É a transparência né É a qualidade e o preço também Que é muito importante né Porque hoje com essa pandemia aí mano Ninguém está podendo mais investir no cachorro alto né Então quer dizer Ele está levando num preço bacana Que também não fica ruim nem para mim Nem ficou ruim para ele E a vida continua né Fica bom para os dois lados Fala rapaziada Então é isso aí galera Feliz feliz ano que volta Isso aí Aí estamos aí com o editor de tu aqui O editor está voltando aí Estava de férias Agora está caindo para dentro Acabou a moleza Estava na casa de praia Pirando onda Estou tomando água de coco Tomando whisky Agora calpar a realidade né Agora é limpar merda E vamos que vamos É isso aí galera Um abraço para todos aí Fui Aí galera Meu limãozinho aí está aí Firme Olha o moleque fugindo Só porque eu ia filmar ele aqui agora E correu Só porque eu ia filmar ele aqui agora e correu Só porque eu ia filmar ele aqui agora e correu Galera 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 Tem aqui mais dois Disponível aqui As duas Espera aí A gente já está adquirindo aí Um tripleto Com qualidade Só chegar no seu buqueno Galera Vamos que vamos interpretando o seu buqueno Aqui você vai ver Aqui Aqui Acabou Aqui A gente já está ao fim Prazer Aqui 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 Aqui